Pra receber as minhas amigas aqui em casa hoje, eu vou fazer uma abóbora no forno com ervas e vou servir com pistache e com uma ricota que eu mesma preparei. O primeiro passo aqui é picar a abóbora em cubos médios. O cheiro da alecrim é muito bom. Eu sempre sou exagerada no azeite, mas eu acho que faz a diferença. E nesse caso, eu acho que ele tem que molhar bastante e deixar o prato úmido. E o forno, nesse caso, eu deixo em torno de 220 graus por 20 minutos. Enquanto a abóbora vai assar no forno, eu vou preparar a ricota. Então, eu vou colocar nessa panela 3 litros de leite. Quando ele começar a ferver, você perceber no forno que ele tá começando a soltar as primeiras bolinhas, você corta o limão e você espreme esse limão no leite. Esse limão vai talhar o leite. Aí você mistura suavemente e deixa descansar. Quanto melhor a qualidade do leite, mais ele vai talhar. Aqui eu vou aquecer uma frigideira no fogo e vou só dar uma tostadinha no pistache. Todo esse leite que talhou, a gente vai passar por esse coador. E boa parte do líquido vai embora. Você vai ver que vai ficar pouquinho a ricota. É isso mesmo. O tomilho é uma erva que ele não vai brigar com o alecrim que a gente usou na abóbora. Mas é claro, usa com parcimônia, porque senão ele rouba o gosto das outras coisas. Eu vou colocar o azeite, que vai deixar a ricota mais molhadinha. As meninas estão chegando e eu vou começar a montar os pratos dos nossos petiscos. Tá pronto! Agora é só a gente experimentar e se divertir. Se você gostou, baixe o aplicativo da TV Vogue no seu celular ou no seu tablet. Lá tá cheio de receita boa! Lá tá cheio de receita boa! Legenda Adriana Zanotto